Se há uma seita que eu odeio, são os Adventistas do Sétimo Dito. E eu trabalhei a vida inteira com ginástica, né? Sempre dando aula em academias e tal. E nessa academia eu conheci um rapaz que falava muito de Deus. E eu estava buscando, ele viu que eu buscava, porque eu vivia lendo a Bíblia na academia, né? Ele achou interessante, falou, nossa, uma pessoa aqui dentro, né? Lendo a Bíblia. E aí a gente começou uma amizade, e ele falando muito de Deus, e eu gostando muito de ouvir o que ele falava, né? E uma certa ocasião eu virei para ele e falei para ele, olha, se há uma seita que eu odeio, são os Adventistas do Sétimo Dito. Você falou isso para ele? Falei, e ele ficou assim, um estado de choque, porque ele era Adventista. Ah, e você não sabia que ele era Adventista? Não, eu não sabia, depois, né? Mas, engraçado que ele ficou muito chocado, e ele orou, falou, senhor, me ajuda a mostrar para ela. De cara ele já disse para você? Olha, mas eu sou Adventista. Ele não falou, a gente estava no começo de amizade, eu falei essa frase logo no começo, e eu conversava muito com ele, e ele foi me ensinando como ler a Bíblia, como orar a Deus, conversar com Deus, e aquilo foi, falava, nossa, era isso que eu precisava, né? Sempre pedia isso, né? Mas sem saber que era esse tipo de relacionamento que eu queria. Eu conheci um Deus pessoal, que eu não conhecia. O primeiro livro que eu me lembro que ele me deu foi Crise Existencial, do Bulhom. Nossa! E ele até foi muito cuidadoso, porque ele falou, Cris, esse livro não tem nada a ver com você, Crise Existencial. Imagina, era tudo a ver comigo. É, ele não queria, e é engraçado que ele falava que ele lia os livros, e rabiscava onde estava escrito Adventista, alguma coisa, para eu não saber que o livro era Adventista. E eu fui lendo os livros em 10 meses, eu li 20 livros. Que busca que você estava. Tudo que eu lia era tudo que eu sempre busquei a vida inteira. E no sábado à noite, quando a gente foi ao shopping, ele falou, Cris, eu preciso te contar uma coisa, tal. Daí, dois dias no mundo. Dois dias. Aí ele falou, ou vai, né? Ou ela vai terminar, ou a gente vai. Ela falou, olha, ele falou, você não sabe a minha religião, eu sou Adventista do sétimo dia. Cris, eu não lembro disso. Ele me conta, porque eu não lembro. Ele falou que eu continuei andando em zigue-zague. Mas eu lembro de uma coisa, que vieram dois pensamentos na minha cabeça. O primeiro, tudo menos isso. E o segundo, de que eu pertencia a alguma... Que eu voltei para as minhas raízes, na realidade. Nossa. Porque você vinha buscando por identidade, né? Foi um sentimento muito grande, de felicidade. Nossa. E eu fiquei em conflito, é. Aí ele me pegou pelo braço e falou, Cris, presta atenção no que você é hoje. E no que vem acontecendo com você. Eu já tinha mudado, o Espírito Santo já tinha tocado o meu coração. E ele falou, não sou exemplo para ninguém, mas o que a gente tem vivido, conversado, né? Dá uma chance para Deus. Nossa. Ele falou, e as coisas que você faz, né? Porque eu pensei, e agora eu vou ter que deixar de fazer tantas coisas para namorar com ele e ser adventista, né? O pode ou não pode? Nossa. Ele falou, olha, fala para Deus do que você gosta, do que você não gosta. E se você realmente quer fazer a vontade de Deus, ele vai mudar o seu gosto. E eu percebi, na minha vida, que ele mudou muita coisa. E as coisas que eu fazia, era porque eu não conhecia algo melhor. Eu aceitei e falei, não, eu quero continuar seguindo a Deus. Foi muito bom, muito bom. Porque, assim, nas nossas conversas, ele me mostrou muitas coisas da Bíblia, né? Ele me ensinou muita coisa. E eu percebi que tudo estava escrito ali. Depois ele foi com um assunto, um estudo mais aprofundado, né? Ele percebeu que eu precisava de algo mais profundo, né? Aí ele falou, Cris, eu vou te dar um livro que poucas pessoas conseguem ler. É um livro muito grande, é um livro difícil de ler e tal. E era o grande conflito. E esse livro, eu abracei ele. Mas aquilo foi uma bênção para mim, porque todas as minhas dúvidas foram tiradas através desse livro. Nossa, esse livro, então, foi essencial. Eu descobri tudo e, assim, alguma coisa que eu tinha ainda, que eu até não falava para o João, tudo, ele conseguiu. O livro conseguiu. Nossa. Eu entendi o propósito de Deus e a história do mundo, né? Está tudo ali no livro, do começo, meio e fim. Então, dali, depois desse livro, eu me decidi realmente a me tornar uma divinção. Gente, que revolução. Mas quando eu me vi, entre aspas, liberto dessa condição, quando eu me formei, eu estava só. Eu era o dono da minha vida, passei a ser o dono da minha vida. Eu falei, não, agora eu vou procurar realmente o que eu quero. Então, foi o primeiro divisor de águas da minha vida. Então, eu considero que a minha vida tem três etapas. Essa, inicial do meu nascimento até os 21 anos de idade, quando eu tomei a decisão de buscar uma outra coisa. Me converti aos 22 anos, por uma orientação de um colega de farda, que é evangélico, me convidou. Eu fui conhecer a igreja dele. Em menos de dois anos, eu me converti, me batizei nessa igreja evangélica. E foi o segundo momento da minha vida. Só que é o segundo que eu denomino, particularmente, hoje, de evangélico dominical. Porque, nesse período, até recentemente, eu fiquei frequentando diversas denominações. Por dois motivos. O primeiro, que geograficamente, eu tive que, nos últimos 37 anos de carreira, o exército me transferiu 17 vezes. Então, basicamente, de dois a três anos, em algum lugar, você é obrigado a fazer uma mudança geográfica de vida. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo, porque as denominações também não me confortavam espiritualmente. Então, eu buscava outras. Às vezes, até na mesma localidade, eu saía de uma denominação para outra. Não que eu, basicamente, achasse que eles estavam errados. Ao longo do tempo, eu comecei a achar que eu é que estava errado. Eu buscava a verdade, a resposta da verdade. Porque sempre se diz que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. E ali está tudo que a gente tem que entender da nossa vida, desde o nascimento até a morte. E eu buscava essas respostas. E perguntava, às vezes, aos responsáveis pelas igrejas, aos pastores, aos diáconos. Ou por desconhecimento, ou até mesmo por receio, por medo, eles não me respondiam. Então, eu comecei ao longo do tempo, foram 30 anos de busca evangélica a respeito disso, que me chegou até a exaustão. Eu me emociono um pouco, porque... É emocionante, sim. É um momento muito difícil. É. Porque Deus falava, sempre falou para nós, há um aprisco. Eu guardei muito esse versículo que diz em João 10,16, se eu não me engano, e que diz, eu hei de buscar meus servos em outro aprisco e trazer para o meu. E a gente buscava, onde está esse? Que lugar é esse? E eu desisti, falei, então, chega, eu não vou mais buscar. Se o senhor tiver me mostrar, que me mostre. Bom, então, nós paramos por três anos. E no último ano, ano passado, a minha esposa, obviamente, por ser um pouco, talvez, menos resistente a essas decisões drásticas da vida, ela entrou em depressão profunda. Entrou em depressão, chegou a esse ponto. Isso é que me moveu. E eu disse, senhor, não. Eu não posso permitir que eu e minha esposa fiquemos numa situação como essa. Tem alguma coisa errada. E eu tenho que virar a mesa, né? Então, eu não usei a expressão 180 graus, até porque soube isso depois. Mas eu disse, não, eu vou virar a mesa. Nós temos que virar a mesa. Quer dizer, foi o Espírito Santo ali, atuando no seu coração. E essa última, com essa decisão, eu coloquei para o senhor. Senhor, eu preciso dessa virada de mesa. E a primeira coisa foi ele, profissionalmente, me enviou para São José dos Campos. Eu estava no Rio Grande do Sul, a minha última localização antes de vir para São José dos Campos. E aí, a primeira, nós nem sabíamos o porquê que estávamos vindo para São José dos Campos. E a minha esposa, ansiosa, começou a zapiar, como o pessoal costuma dizer, os canais de televisão. Até que um dia, isso tem uns oito meses atrás, ela descobriu a Novo Tempo, o canal da Novo Tempo. E ela começou a assistir os programas. E ela sempre me chamava, vem assistir. E eu disse, não, não quero assistir. Eu me recusava a assistir, porque eu estava realmente cansado disso tudo. Eu disse, olha, é mais um canal, né? Mais um daqueles todos que a gente acompanha. Até que um dia, ela insistiu tanto comigo, e ela depressiva, e eu estava procurando até um... Buscando uma ajuda médica para ela. Até que ela disse, não, venha, e eu, até por uma questão de pena, eu disse, não, eu acho que é um dever meu até, honrar a minha esposa. Eu vou sentar com ela e vou assistir o programa que ela está me chamando. E no momento que eu sentei para assistir o programa, era o finalzinho da mensagem do pastor Luiz Gonçalves no programa Arena do Futuro. E foi exatamente naquele momento em que ele me chamava, né, a tela. Ele passou a me chamar. Deus o usou exatamente para isso. E aquilo me comoveu muito, e eu disse, não, agora a decisão está tomada. Eu vou buscar uma igreja. E ele falou, busca uma igreja, está aqui o site. E eu disse, eu vou buscar isso hoje. Isso era uma terça-feira, se eu não me engano. E aí eu falei, não vou esperar até o sábado. Eu vou ter que tomar essa decisão amanhã. Isso já era de noite, eu falei, amanhã eu vou. E eu tinha passado pela uma associação, Associação do Vale do Paraíba, Adventista do Vale do Paraíba, que também é a igreja do Esplanado. Eu disse, se é uma associação, deve ter um expediente, então eu vou lá amanhã. Então eu fui, no dia seguinte, fui nessa associação buscar. É um detalhe bem interessante, que quando eu cheguei, tem uma moça na recepção, e ela perguntou se eu tinha um agendamento, com quem eu queria falar. E eu disse, olha, eu não tenho nada, eu simplesmente quero falar com alguém. Olha! E ela não conseguia entender o meu propósito. Até que eu me lembrei, Deus também colocou no meu coração, eu disse, olha, ontem à noite o pastor Luiz Gonçalves me disse para eu vir aqui. Aí foi quando ela entendeu. Agora eu entendi o que o senhor quer. Que coisa impressionante! E nesse local, para uma feliz, que não são coincidências, eu não creio em coincidências, mas nesse dia eu estava tendo uma reunião de pastores da associação. Olha! Tinha aproximadamente uns 50, 60 pastores no tempo. Gente! E alguém me chamou, pastor, e também foi o próprio pastor da igreja do Esplanado que veio. Enfim, aí resumindo, ele entendeu, ele ouviu tudo, ele ficou duas horas comigo numa sala reservada, e a gente decidiu fazer alguma coisa, foi quando ele decidiu fazer um estudo bíblico. E eu ainda não me conformei. Não me conformando, eu disse, não, porque a gente estava muito angustiado, então só a conversa com o pastor em duas horas não foi o suficiente para eu me conformar. E no dia seguinte, eu disse, não, amanhã eu vou na Novo Tempo. Então eu decidi no dia seguinte, na Novo Tempo, foi quando houve a complementação dessa primeira, primeira chamada. Então na Novo Tempo eu cheguei, aconteceu exatamente a mesma coisa, na portaria perguntaram o que eu ia fazer, com quem eu ia falar. Eu disse, não, eu vim aqui porque o pastor mandou eu vir. E eles abriram a Novo Tempo para mim, eu fui recebido, muito bem recebido. Então aí eu me acalmei, foi o momento em que me acalmei. Gente, mas que busca, hein, Cláudio? Foi. E recentemente o pastor começou a fazer o estudo bíblico na nossa residência, ele próprio, foi muito agradável e muito gratificante. E ele disse que ia fazer em torno de 10 ou 12 semanas conosco. E quando chegou na quarta semana, ele disse, olha, em princípio vocês já estão bem orientados, e eu creio que vocês já estão bem preparados. O que vocês querem fazer daqui para frente? E nós dissemos, nós queremos, eu disse textualmente para ele, ele até marcou essa frase, eu disse para ele, olha, eu quero ser um adventista. Olha. Bom, então vamos partir. O próximo passo é vocês se interagirem com a igreja, que a gente já estava fazendo. E aí a minha esposa, bom, a gente quer, o que é que precisa fazer? Ele falou, vocês vão ter que dar um tempo para vocês se batizarem. Quando é que vocês pretendem se batizar? Eu disse textualmente, eu quero me batizar ontem. Olha, você disse isso. Isso era uma quinta-feira. E ele disse, ah, não, então, peraí, calma, a gente vai ver, então. Eu falei, então, próximo sábado, que era o depois da manhã, né? Ele, não, mas não dá tempo de eu arrumar tudo, né? Então, aí ele marcou, acho que umas três semanas, ou quatro semanas depois disso. Isso foi acontecendo numa velocidade impressionante, que eu nunca esperava. Mas para você, eu imagino que deve ter sido aquela sensação, assim, de que encontrei o meu lugar, né? Estou em casa. Sim, eu encontrei o aprisco. Que legal isso. Eu encontrei realmente. Que coisa linda. Mas eu encontrei, não. O Senhor me tirou de um lugar, né? Amém, amém. E me levou para esse lugar. Nos levou, a mim, a minha esposa. E a partir daí, as coisas realmente deram uma virada. Glória a Deus. Então, eu decidi ser um cristão. Como a minha crença, depois que eu li o livro de Atos dos Apóstolos, não existe essa igreja. Como não existe, eu vou ficar sozinho. Então, a igreja, aquele perfil da igreja apresentada em Atos, me fascinava, mas eu não via nada parecido. E eu não queria nada menos que a verdade, né? Então, me filiar uma igreja por me filiar, por amizade, por... Nunca me passou pela mente, né? Então, eu era católico, tinha que ter uma religião, para não dizer que era ateu, né? Mas o protestantismo não me atraía por isso aí. Preconceite-se porque não correspondia àquele perfil de Atos. A igreja que fazia prodígios, a igreja que fazia milagres, a igreja onde havia pureza, a única impureza que surgiu foi fulminada, ananise, safira. Então, aquela igreja me fascinava. De uma ocasião em que, a primeira vez que eu senti que o poder da Bíblia estava atuando em minha mente, a gente foi criado assim, no meio entre o natural e o sobrenatural. Então, histórias de assombração eram comuns. Tivemos histórias reais. Minha mãe teve experiências reais com coisas sobrenaturais. Minha tia também. Então, o sobrenatural era tão comum quanto o natural. E a gente tinha medo de assombração. E naquela época morreu o irmão Mazelio e o meu pai. Ele morava numa fazenda. Ele e a esposa e um filho. O Adalberto e a tia Gessina. E a tia Gessina pediu para a minha mãe, manda o Reginaldo ficar conosco com medo. E se o meu marido resolve voltar? E então, eu digo, bem, eu chego lá na casa dela, vou dormir no quarto com o Betinho, que era meu primo. E nós dois lá, a gente passa a noite conversando e vai levando. Mas eu tinha lido há pouco tempo na Bíblia que os mortos não tem parte em coisa alguma. Que os mortos estão dormindo. Eclesiastes, né? O conceito de que o morto está inconsciente já estava na minha mente sem eu perceber. Quando cheguei na casa da tia Gessina, a noite foi se aproximando, a janta, às seis da tarde. A gente falou, você vai dormir no quarto do casal. Eu vou dormir com o meu filho. Aí eu digo, morri. Agora eu vou ficar sozinho no quarto do casal. Mas, eu lembro que depois que apagamos as lamparinas, cada vez que vinha o medo do meu tio, vinha, não. Os mortos dormem. Os mortos não estão participando mais de nada aqui. Sua memória está entregue. Eu ia dormir tranquilo aquela noite. Aí eu senti que a Bíblia tinha mudado a minha mente. Ficava toda hora uma voz falando na minha cabeça. Aí você ficou a vida inteira pedindo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que ele mostrasse o caminho. E agora o caminho está diante de você. Por que não entra? E uma voz respondia claramente. Eu orgulho. Você é orgulhoso. E aquilo ficou uma semana, duas, me perturbando, me incomodando, sabe? E uma noite chegamos do cinema e minha esposa deitou. Eu já olhei o pé da cama e pedi. Meu Deus, se depender de mim. Eu não entro. Eu tenho uma certeza humana, mas eu não quero passar um vexame. Eu pensava na minha família inteira, ficar sabendo que eu mudei de religião e eu dar um passo em falso. De acordo com a minha mente humana, essa é a verdade completa. Não tem mais nada a querer. Mas eu posso estar errado. Mas, senhor, se esse é o caminho, me empurra nele. Eu usava essa palavra, me empurra porque eu não vou. Eu sou orgulhoso. Eu não quero. Eu orei assim no domingo à noite, senti uma coisa diferente, né? Segunda-feira eu cheguei do trabalho, minha esposa deitou, eu fiz a mesma oração. Terça-feira a mesma oração. Na quarta-feira eu fui à igreja. Eu falei, ô Gilberto, Gilberto, quero batizar sábado. Eu batizo nos armários. Agora não dá tempo. Tem um procedimento. Não tem que fazer fechamento. Gilberto, eu quero me batizar. Era uma certeza tão absoluta, tão absoluta. Aí vem aquela coisa que é importante. A certeza, se pode ser assim se dizer, a certeza intelectual que vem pelo estudo da Bíblia, mas tem que ter algo mais. Você tem que sentir que Deus está ali. Não é só um livro, não é só uma teoria, não é só uma teologia, mas alguém, que é Jesus Cristo, que está ali junto. E até eu senti. Não dá para explicar. Convicção plena. Você vai morrer se se batizar. Você vai ser assassinado. Não teria problema. Minha esposa pediu, ó, espera um mês que eu batizo junto. Eu falei, espero batizado. Totalmente convido. No sábado, eu fui batizado. E eu lembro da sensação que eu tive quando saí do batismo. E agora eu sou um filho de Deus. Eu não senti ainda essa... Eu senti assim como fosse alguém a quem Deus olha. Alguém que ama até certo ponto Deus, quer fazer a sua vontade, mas não sentia aquele carinho de filho. E quando eu saí do batismo, eu sentia isso. Eu lembro que eu cantava o hino, sou filho do rei, e assim por diante. Eu, católico, frequentava a religião católica, atuava junto com o padre Sebastião. Não concordava com algumas condutas e não tinha explicações pelo padre. Eu era inquieto com respeito à religião. E a minha esposa era aluna de uma escola muito cara no Rio de Janeiro e ela pediu que... A mãe dela pediu que eu desse aulas para ela. E fui dar aulas para a minha esposa. E nem era namorada, nem era nada. Eu a vi nascer, praticamente. Eu estava na casa dela no dia que ela nasceu. Teve parte em casa mesmo. Estava eu e o irmão dela. E comecei a dar aulas para ela. E ela começou a me dar uns folhetos de encontro com a vida. Um estudo bíblico. Eu preenchia passo a passo. Ela levava, corrigia, trazia. E fiquei impressionado com a clareza do ensino ali. Bom, terminaram as minhas aulas e não evoluiu aquele estudo. E aí eu fiquei incomodado e não queria voltar para a igreja católica mais. Então eu fui visitar a minha avó. Num bairro chamado Jardim Redentor. E lá no domingo não encontrei a minha avó porque achei ele para a igreja com a minha tia. É a Igreja Batista. E cheguei na Igreja Batista, entrei e me convidaram. Sentei-me. E ele estava pregando quem era o pregador, o pastor Ivo de Matos Dutra. Um eloquente pregador. E eu comecei a associar tudo o que eu aprendi no encontro com a vida com o que ele falava. E foi maravilhoso. Tremendo. Bem, chegou um período. O meu irmão, nas suas indivindas, ele apareceu lá em casa. E eu estava numa tremenda dúvida agora. Estava na Igreja Batista, batizado na Igreja Batista, mas com os estudos do encontro com a vida nas mãos, confrontando com as doutrinas de Batista e alguma incoerência. E aí eu perguntei ao pastor Isaías, que era um recém-formando do Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro, na Rosa, já exigiu, na Tijuca. E eu ia para lá fazer teologia, para ser um pastor Batista. E aí eu disse, olha, não estou concordando com isso, nem com isso, nem com este ponto. E o pastor Isaías explicava, mas eu quero que você me mostre na palavra, na Bíblia. Não adianta só falar, eu quero ver confirmado aqui. E quando eu busco na Bíblia, há mensagens de encontro, elas não se juntam. São frontalmente contundentes. E aquilo foi evoluindo, evoluindo. E um dia eu estava em casa sentado, e eu frequentava agora duas igrejas, Igreja Batista e Igreja Adventista. Eu estava em casa numa angústia, quando o meu irmão chegou, e aí eu conversando com ele, e disse, Jaime, qual que é a sua dúvida com respeito da Igreja Adventista? Minha dúvida são os ensinos diariamente. Ele disse, olha, Jaime, senta aqui. Sentei na cama dele, vou conversar com você. Eu conheci a Igreja Adventista, durante um bom tempo da minha vida. Eu vendi muito material da Igreja Adventista. Criei problemas para minha mãe, com a minha conduta. Mas, quero te dizer uma coisa. Se eu tiver que entrar em uma igreja, para ser membro, esta igreja tem que ser a Igreja Adventista. E com respeito a Ellen White, não tem um livro dela que eu não tenha lido, e que eu não possa te falar passo a passo, item por item. São todos perfeitos e inspirados por Deus. Nenhum deles, de maneira nenhuma, mancha um único parágrafo bíblico. Eu falei assim, mas, então, por que você não vai para a Igreja Adventista? Aproveita que eu estou indo e você não vai comigo. Ele disse, não, não é para mim. Igreja não é para mim. E ele começou a chorar. Resumo e disse, se você quiser ir para uma igreja que tenha a mensagem de salvação de Gênesis e Apocalipse, Igreja Adventista no sétimo livro. Conversamos muito, conversamos muito. E, então, resolvi a minha decisão. Agora, minha preocupação era o rebatismo, porque eu me batizaram na Igreja Adventista. Batismo por imersão. E a Igreja Adventista não me dava outra opção. Rebatismo. E eu ficava naquela angústia. Eu frequentei a Igreja muito tempo e não me batizava. Não me convertia completamente para o batismo. E hoje eu estava numa escola dando aula. Eu estava lendo a Bíblia, entre o turno da tarde e da noite. E eu li Salmo 119, verso 11. Aqui está, então, um verso muito interessante. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Eu lendo este Salmo completamente, fiquei fixado neste versículo. E eu fiz um propósito. Eu quero guardar a palavra no meu coração e quero não pecar contra o Senhor. É que há um país de dizer que eu entendo que conversão é todo um processo. Não tem uma conversão única e única para sempre. Não tem. Todo um processo. Como o batista aprendeu, é que uma vez Salmo, Salmo para sempre. Uma grande mentira. E a conversão, ela é de outurno. É contínua, é dinâmica. Nós estamos num processo de santificação. Não tem uma conversão, ponto final. Mas este foi o momento crucial. E eu, então, ao ler este versículo, fiquei pensando. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu sei que é igreja adventista, mas eu guardava no meu coração não rebatismo. Porque eu acreditava muito na mensagem que o pastor Ivo pregava. Era uma pregação terrorosa. Embora eu não assistisse mais ele, poucas vezes eu ia à igreja batista. E é mais que um visitante. Eu achava que aquele batismo era válido, era completo. Por conta do pastor, que para mim era um exemplo, um modelo. E por conta de ser um batismo por imersão, como a igreja adventista prega o batismo por imersão. Foi, então, que eu fiz uma oração. E pedi uma orientação de Deus. E depois, quando eu estive sentado ali, na sala dos professores, lendo algum material, lendo a Bíblia um pouco, depois fechei, li outro material pedagógico. Entrou o professor Sérgio, professor de contabilidade do curso, que nós dávamos aula junto. Ele estava meio aborrecido, com o semblante fechado. E eu falei assim, o professor Sérgio, o que está acontecendo? Ele disse, olha, era uma época de difração do alofante. Olha, eu não consigo mais, sabe, eu vou sair daquela escola, uma escola que eu dou aula em Caxias, eu não aguento mais. Aquele professor, aquele diretor, sabe, está me incomodando. E falou, 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 e depois ele citou o nome do diretor. Aquele diretor, o diretor Ivo, disse, Ivo, mas que escola é essa? Essa é uma escola em tal lugar, assim, perto de Gramacho. Eu disse, como é que eu não vejo completo? Ivo de Matos Dutra. E ele contou que ele recolhia o dinheiro das bolsas de estudo, aplicava o dinheiro e pagava os professores um mês, um mês e meio depois. E era desleal, saia com alunos, tinha uma conduta inapropriada. E ele dizia, mas ainda fica sendo como pastor, uma conduta daquela? Eu vou sair daquela escola e vou processar o professor? Aquilo me deu um impacto muito forte. Eu disse, mas ele é pastor de qual igreja? Ele é pastor da igreja, lá em Jardim, bom pastor. Eu conheço a igreja que ele é pastor lá. E pronto. Então foi um banho, assim, que eu tive uma resposta imediata àquela oração. Para tomar uma decisão. Quarta-feira chegou e fui para o culto de oração, fiquei sentado. E quem estava pregando era um ex-batista, com 52 anos de igreja batista, agora batizado em igreja mentista, fazendo o culto de oração. Eu não o conhecia, para conversar com o irmão Norival. Eu estava sentado numa cadeira, na fileira de saída. E quando terminou o culto, ele saiu, ele passou por mim e disse, o que é que você está fazendo sentado nessa cadeira aí? Ele foi embora. Aí eu fiquei assim, olhei assim para a Lúcia, que é minha esposa, era minha namorada, e disse, não entendi o que o irmão Norival falou. Eu nem sei. A gente nem tinha contatos, nem tinha conversas. Aí quando terminou, ele ficou à porta, saí, cumprimentei e fiquei esperando. Quando terminou todo mundo, ele falou, o que você falou aquilo comigo? Eu nem sei. Eu só sei que eu vi você e achei que tinha que falar aquilo para você. Mas, com que sentido? Ele disse, ah, eu acho que você deveria se batizar. Ele disse, mas por que me batizar? Porque você era batista, não é batista? Você batia batista? Eu me batizei, não era batista, mas eu estou frequentando aqui. Mas você não se batizou ainda, você tem que se rebatizar. E conversando com o irmão Atamilo, que dera estudo, que tinha dado estudo para o irmão Norival, aí eu perguntei, se ele tinha comentado alguma coisa com ele sobre a minha vida? Eu disse, não, o irmão Norival não sabe nada a teu respeito. Ele falou sem nenhuma influência ou informação de ninguém da igreja. Foi mais uma resposta de Deus. Uma pessoa que não me conhecia, não sabia que eu era batista, mas falou perfeitamente o que tinha que ser feito. Eu me batizei. Me batizei, me tornei adventista pelo rebatismo. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva seródia, no final do mesmo. Eis aí os tempos do refrigério que o apóstolo Pedro esperava, quando disse, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo. Atos 3, 19 e 20 Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, irão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Serão realizados prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu, à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada, e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência. Todavia, muitos que ficaram impressionados, foram impedidos de compreender completamente a verdade, ou de lhe prestar obediência. Agora, os raios de luz penetram por toda a parte. A verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja, são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. O grande conflito, o último convite divino. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Amém! 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 Angel 18